Por acaso, você sente dores na parte baixa do abdômen que nunca desaparecem? Sabia que essas dores podem estar associadas a duas condições muito comuns, mas pouco discutidas entre as mulheres, que são as varizes pélvicas e a endometriose? Se você já sentiu esse tipo de dor ou conhece alguém que sofre com ela, continue assistindo esse vídeo. Hoje eu vou explicar os sintomas e como tratar essas duas condições que afetam tantas mulheres. Vamos lá? A dor pélvica crônica é um problema que afeta muitas mulheres ao redor do mundo. Embora possam ter várias causas, duas das principais são as varizes pélvicas e a endometriose. E sabe qual o problema? Essas condições podem passar desapercebidas, pois muitas vezes elas são confundidas com cólicas menstruais ou outros problemas ginecológicos mais leves. Preste atenção! Dor persistente nunca é normal. Seu corpo está tentando dizer algo e é por isso que manter as suas consultas ginecológicas em dia é fundamental para identificar e tratar esses problemas o quanto antes. Vamos conversar um pouquinho sobre as varizes pélvicas? Você já ouviu falar de varizes nas pernas, não é? Aquelas veias tortuosas e doloridas que muitas mulheres tentam evitar a todo custo. Agora imagine isso acontecendo dentro da pélvica. As varizes pélvicas ocorrem quando as veias da região inferior do abdômen se dilatam e não conseguem bobear o sangue corretamente. E o resultado é o acúmulo de sangue, pressão e dor. Os sintomas mais comuns incluem uma sensação de peso na região pélvica, como se algo estivesse pressionando essa área. Essa dor geralmente piora ao longo do dia, principalmente depois de ficar muito tempo em pé e pode até causar desconforto durante ou após as relações sexuais. E você, já sentiu esse tipo de dor? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. A informação pode ajudar outras mulheres. Agora, vamos falar um pouquinho sobre endometriose. A endometriose é uma condição que talvez você já tenha ouvido falar. A endometriose acontece quando o tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora dele, causando inflamação, cicatrizes e, claro, muita dor. Diferente da dor das varizes, a endometriose pode causar dor intensa durante a menstruação, mas também pode ser responsável por dores crônicas fora do período menstrual. Além de problemas digestivos, como constipação, hora diarreia, dor ao defecar, além de dificuldades para engravidar e desconforto ao urinar. Se você vive com essas dores ou percebe esses sintomas, como alteração no hábito intestinal, não ignore. Buscar ajuda médica o mais cedo possível pode fazer toda a diferença. E como essas condições se relacionam? Tanto as varizes pélvicas quanto a endometriose, elas podem causar dores pélvicas intensas e contínuas. Em alguns casos, a mulher pode ter as duas condições ao mesmo tempo, tornando esse diagnóstico mais complicado. Por isso, o acompanhamento médico especializado é tão importante. Não deixe de ir ao ginecologista anualmente, pois o diagnóstico precoce melhora as chances de tratamento. E se sentir algum desconforto, não espere um ano para retornar ao seu médico. O diagnóstico das varizes pélvicas é feito com exames de imagem, como um ultrassom com Doppler ou ressonância magnética. Já a endometriose, ela pode ser identificada por meio de ultrassom com preparo intestinal, ressonância magnética ou, em alguns casos, uma laparoscopia, que é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que ajuda a diagnosticar. E às vezes até já trata a endometriose. E agora, vamos conversar sobre o tratamento? As opções variam. Para as varizes pélvicas, temos procedimentos como a embolização das veias acometidas. Já para a endometriose, o tratamento pode envolver medicamentos para aliviar a dor ou, em casos mais graves, a cirurgia, como a laparoscopia que a gente já conversou. Cada mulher é única, então o tratamento é sempre personalizado. Você conhece alguém que já tratou a endometriose apenas com medicação ou alguém que já precisou de cirurgia? Comente aqui embaixo nos comentários, vamos trocar experiências. O ponto principal é, não ignore os sinais do seu corpo. Quanto mais cedo você buscar ajuda, melhores as chances de melhorar a sua qualidade de vida. Afinal, a dor pélvica constante não é algo que você precise suportar sozinha. Se você se identificou com os sintomas que eu descrevi ou conhece alguém que sofre com dores pélvicas crônicas, busque orientação médica o quanto antes. E se achou o conteúdo útil, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam dessas informações. Ah, e se ficou curiosa para saber mais sobre dor durante as relações sexuais, assista o vídeo Dor no Sexo e Porquê aqui no canal. Tenho certeza que vai te ajudar a entender melhor essa questão. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum comentário novo. Até lá!